Vai Alô, fica calma. Você vai com ela? Como é que vai ser mesmo? Nós vamos, amor. Eu quero que a gente vá com a ambulância e vamos conduzir lá para o hospital. Meu Deus do céu, a gente parece muito seguro. Tá muito nervosa. Eu tô nervosa. Segura. Tá deixando todo mundo nervoso. Eu não estou nervosa. Eu não estou nervosa. Lorraine. 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 Fala aí, galera. Eu sou a Lorraine Oliveira e estou muito plena hoje para uma trollagem, meu amor, que vocês nunca viram tão grande. Eu acho que essa trollagem vai revolucionar a vida de vocês, meu filho. Por quê? Assim, quem me conhece, quem me acompanha principalmente no Instagram, que vai estar aparecendo aqui na tela, sabe porque eu já falei que eu tenho alergia à Rosa Piamantese. E olha o que tem aqui. Será que você já consegue imaginar o feeling da trollagem? Se não, eu vou te explicar agora. A minha mãe, ela foi sair com as amigas dela e tudo mais. Enfim. E aí, ela falou assim, olô, pede alguma coisa no iFood para vocês comerem. E aí, eu vou falar para ela que o meu pai pediu a Rosa Piamantese, coisa que eu tenho uma alergia. Ou seja, eu vou trollar a minha mãe pedindo o que eu comi e estou tendo uma reação alérgica das bravas. E vai ter o quê, pai? Maquiadora. Vai ter mais o quê? Ambu. Graças. Meu Deus! É hoje que a minha mãe vai surtar. Isso tudo para acreditar. É, a gente está indo bem longe, né? Que ponto chegamos, família? Que isso? Então, eu já deixo o like nesse vídeo aqui. Mas deixa muito, muito, muito like. E aproveite, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificação rumo a 10 milhões de inscritos. Conto com vocês. E agora, vai para o vídeo. Uh! Galera, o que eu fiz aqui, ó? Eu mexi no arroz da Piamantese para a minha mãe ver que eu comi, tá? E ela sabe que eu não posso. E o que vai acontecer? A maquiadora, ela já está chegando. Então, eu vou desligar aqui a câmera, vou esperar ela chegar. E aí, eu volto para vocês verem um pouquinho de como vai ser esse processo aí da maquiagem. Uh! Pessoal, eu já estou aqui me maquiando. Essa pelagem vai ser muito top. E vocês vão ver um pouco do processo de como vai acontecer. Então, já comenta aí se vocês teriam coragem de trollar a mãe de vocês assim. Pô, você está com alergia, hein? Péssimo, pai. Tá pouco vermelhinho aqui. Tá, um pouquinho só. Será que o tamanho vai perceber? Acho que não. Vai ser bem sutil. Não. Nossa, eu estou até ansiosa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pelo, como é que você acha que tá ficando? Ah, pai, brincadeira, né? Como é que você vê? Como você acha? Você acha que você vai se assustar com você? Claro, com certeza. Tá bem esquisito, hein? Nossa, que consolo. Pelo. Eu acho que eu tô com sono, pai. Não consegue abrir o olho? Não. Deixa eu tentar ver pela câmera. Como é que tá isso, mãe? Tá parecendo que eu tô com alergia brava? Tá bom enxado. Por que eu não consigo ficar séria? Deixa eu dar 10, pai. E quanto tá estranho? 10 tá. Comenta aí também. Pessoal, minha mãe me ligou agora há pouco. Falou que tá chegando. Então a gente vai correr aqui pra ir bem rápido. Provavelmente vocês não estão me levando a sério falando aqui também. Eu também não tô me levando a sério, mas o que importa é que, tipo, é o final. E eu volto com vocês quando eu estiver maquiada e posicionando as câmeras pra trollar minha mãe. Gente, é só maquiagem que tá de alergia, mas eu já tô me coçando porque entrou no meu subconsciente. Esse aqui foi o resultado. Comenta aí se você acha que eu vou conseguir enganar minha mãe. Vou ficar assim, tipo, meu Deus, tô com alergia. Dá pra enganar, pai? Dá. E aí aqui, ó, tá mexido. Eu espero que minha mãe consiga ver, né? Que eu vim comendo isso aqui. Ah, do jeito que ela é detetive, ela vai logo... É verdade. Eu acho que ela vai logo perceber. Acho que a primeira coisa que ela vai chegar é olhar isso daqui. Sim. Enfim, vou esconder uma câmera aqui, né, pai? E a outra no meu quarto. Sim. E aí a gente volta, é isso? E eu vou me esconder no quarto. Ah, é como sempre, né? Então, vamos lá, gente. Galera, eu já posicionei vocês aqui. Tem uma lá no meu quarto e a minha mãe falou que tá sumindo. Vamos ver. Gente, gente, eu vou ficar deitada aqui pra poder... Pra ela achar que eu tô mal e tudo mais. Acho que é ela. Enfim, eu vou ficar deitada aqui. E aí eu vou... Não sei qual desculpa que eu vou inventar se ela vier a câmera. Mas enfim, vai dar certo porque a maquiagem tá muito, né? Mas eu só acho que pelo movimento da porta, gente. Ouvi. O que é isso aqui é aberto, gente? O que é isso aqui é aberto, gente? Você já fez a sua aula de inglês? Gente, eu não acredito que a Lorraine poderia comer esse arroz. O Rain? O Rain? O Rain? O que você comeu? Tô tão mal. O que você comeu? Ah, eu tô... O Rain, você não é alérgica? Você tá horrível. O Rain, você tá toda inchada. Você pode dar uma edema de glote agora. O Rain? O Rain, vamos lá. Ô, Júlio, cadê seu pai? Cadê seu pai? Cadê seu pai? Eu não tô sentindo nada. O Rain, o que é que eu amo? O Júlio, o que é isso aqui? E você é demais, garota aqui sozinha. O que é que eu amo com isso aqui, Júlio? Ela comeu um negócio, mas não tava tão ruim, não. Olha como ele tá. Olha como ele tá agora. Nossa. Nossa, piorou muito. O que é isso? Ela pode ter uma edema de glote em qualquer momento. Pode parar de respirar. Júlio, a gente chegou pro hospital agora. Da outra vez, ficou assim. Júlio, eu não tava assim, cara. Não piorou muito. Eu só quero dormir um pouquinho. Tá gravando, por quê? Eu tô sentindo chique. Por que tá gravando? Porque pra ficar igual de quando eu quebrei o pé, que eu vi que deu uma coceira que eu preferi gravar. Cara, tá muito feio. Não tava assim quando eu vi. Então, eu comprei o arroz pra mim, pro Rian, e ela acabou comendo. Tem móvel? Você sabe que eu gostava muito, né? Mas tu não pode, cara. Eu não te preocupo agora. Eu vou levar ela pro hospital agora. Acabou. Vambora. Ai, tá cansado. Calma, calma. Eu vou ir lá pra ambulância, eles vêm aqui com o médico. Que ambulância? Eles vêm aqui com o médico demorar. Que as vezes... Deixa eu ligar, vem. Como é que é cuidar um delo aí? Acorsando aqui, mãe. Tá horrível. Gente. Honey, você não sabe que você não pode. Como é que tá a respiração? O pescoço tá com... O pescoço... Tá vermelho. Tá como é... Lohan, vambora. Vambora. Você passar 15 minutos, a sua blot aí fecha. Cadê? Lohaninho. Meu Deus do céu, velho. Caralho. Olha isso. Olha que incompetência. Não vai vir aqui, pai. Que filmar? A ambulância vai vir. Vai demorar de 25, 40 minutos. Eu acho melhor. Gente, o que vocês estão fazendo? Júlia não pode... Eu falei. Eu não vou esperar. E por que você não ficou perto dela? Você não sabe que ela não pode. Vai esperar, então. Sim, vai demorar de 25, 40 minutos a ambulância. Mas você tem ambulância? Não tô entendendo a ambulância. O médico vem aqui e medica ela. Então eu vou deitar. Vou deitar, então. Por conta do Covid, eles estão fazendo isso? Não, não. É o quê? A gente tem direito. Eles vêm aqui e atender ela. Mas você não quer que ela vá? Eu prefiro, juro. Olha isso, como é que tá? Então vamos, Rani. Vamos, bota o chinelo. Vamos logo. Ah, e pai, você que filma, pai. Por favor. Tá, depois eu filmo do meu celular, vem. Que a gente tem que ir logo. Meu Deus do céu, gente. Vai, bota o chinelo. E se eu não chego? Ela ia ficar aí desse jeito? Eu pensei que eu não tava tão ruim assim. Pelo amor de Deus, você não tá aparecendo, não tá acontecendo nada. Olha isso. Pra que você fez isso? Jor, dá isso fora. Deixa que eu pego. Cadê a máscara dela, Ju? Tá lá no clavo. O negócio do convênio. Tá lá no clavo também. O rio vai chegar aqui, ó. O rio vai chegar daqui a pouco. Vai. Ai, meu Deus do céu. Gente, a gente tá a caminho do hospital. O Júlio chegou e chamou a ambulância, né? Sim, eu chamei a ambulância. Mas você quis ir. Como é que tá, Rani? Tá doendo? Como é que tá? Não coça. Ai, mãe, meu olho tá coçando. Peraí, peraí, peraí. Gente, a Lohane já teve essa alergia. Uma vez a gente já foi parar com ela no hospital por conta disso. O meu braço não vai nos juntar com alergia. Mas tá começando a ficar vermelho. Deixa eu ligar aqui pra ambulância que ele me deu contato pra ver aonde ele tá. Mas eu não tô entendendo esse negócio de ambulância. Sim, é porque a gente tem direito. Não precisa ir no hospital às vezes. Deixa eu ligar aqui. Peraí, deita aqui, Lohane. Oi. Seu Lucas, é o Júlio aqui. Sim. O senhor tá chegando aqui no condomínio? Não precisa ir pro médico. Então, eu saí aqui, eu tô perto aqui, na rua de trás. Fica quieto. Se o senhor já tá chegando, então eu vou... Eu vou esperar. Mô, a ambulância já tá chegando. Acho melhor a gente esperar. A ambulância já tá chegando? Sim, porque aí o atendimento é mais rápido. Porque, entendeu? Meu Deus do céu. Tá, a gente vai esperar aqui na rua de trás. O senhor vai ver o carro parado? Que o senhor já tá chegando. Eu acabei levando ela pro hospital. Peraí, o senhor. Mas como o senhor tá chegando, eu vou aguardar ela. Eu vou esperar aqui, tá bom? Meu Deus do céu, gente. Tô preocupada. Ele vai... Com o amigo aqui que tá levando o carro pra gente. Porque o Júlio não tá com condições pra dirigir, pra registrar. E eu não tô com condições nem de registrar, porque eu tô nervosa. Tá, então a gente vai esperar, mano. A gente vai encostar o carro, porque a ambulância tá chegando, tá bom? Tá chegando sim. Como, Júlio? Tá chegando, ela tá chegando, tá bom? Meu Deus do céu, gente. Tá, fica calma aí. Quando ela chegar, eu volto com você. Vai, fica calma. Tá vendo? Foi muito rápido. Já tá chegando a ambulância. Gente, isso aí é uma nova. Calma. Calma, meu Deus do céu, gente. Eu não queria ir pro hospital, mãe. Eu não queria ir pro hospital. Calma, Lohani. A ambulância chegou. Mas ainda fez atendimento na ambulância, é isso? Ele vai atender ou ele vai levar. Entendeu? O técnico vai... Calma, vai levar ela. Mãe, linda, gente. Esse negócio de... Eu não quero ir pro hospital, por favor, mãe. Calma. Tá muito ruim, mãe. Tá, calma. Fica relaxada. Tá muito ruim, pai. Tá muito ruim, pai. Tá muito ruim, filho. Mãe, vai ficar boa. Não dá pra ficar em casa, por favor. Não, vai ficar boa. Mãe, eu não quero. Lohani, espera. Gente do céu, por que você chegou na ambulância? Isso aqui deixa do leiro. Meu Deus. Calma que eu vou abrir a porta pra você. Abre. Calma. Vem, Lohani. Ai, mãe, eu sou. Vem. Ajuda ela, amor. Eu não tô conseguindo ver muita coisa. Ela vai trazer pra cá a maca? Vai. Calma. Calma, Lohani. Calma. Vai. Vai, Lohani, fica calma. Você vai com ela? Como é que vai ser, gente? Nós vamos, amor. Meu Deus do céu. Qual é o seu procedimento, gente? Eles vão levar, amor. Eles vão atender ou vai levar pro hospital. Fica calma. Nós vamos atender com a ambulância. Nós vamos conduzir lá pro hospital. Olha. Mas se ficar aqui com o meu convite, vocês conseguem resolver aqui? E libera? Sim. Meu Deus do céu, gente. Vai ser muito seguro. Sim, sim. Deixa eu ir embora. Fica calma. Fica calma. Eu vou com ela? Vai. Vai. Eu vou também. Fica calma, Lohani. Calma, Lohani. Calma, meu filho. Calma. Você vai fazer tudo. Vai subir. Só, Lohani. Vai. Tudo bem. Vai. Calma, calma. Só preciso que a senhora fique calma, tá? Calma, tá bem. Agora tá tudo bem, mãe. Ela vai atender a Lohani. A gente vai pro hospital. Médico não, pai. Fica calma, filho. Tá calma. Não, mãe. Não, mãe. Não, mãe. Sério, mãe. Sério, mãe. Calma, mãe. Calma, mãe. Calma, Lohani. Calma, mãe. Meu Deus do céu, gente. Mãe, por que que você comeu, Lohani? Mãe, é que eu gosto, mas a necessidade que eu sempre gostei. Mas aí, agora, olha só o assunto que a gente faz. Mas eu acho que eu podia ficar em casa, não tá tão ruim. Tá conseguindo respirar direito? É teimosia. Isso foi teimosia, né, Lohani? Eu falei pra você não comer. Eu acho que você vai ter o pêlo e o cacau. Parece que tá piorando, olha. Tá piorando. Meu Deus do céu, gente. Mãe, não, eu não quero muito, por favor. Como, Lohani? Fica calma, Lohani. Você vai ser mentira só. Só que agora vai dar. Se você não quiser, você não comia, né, Lohani? Calma, mas ela tá gelada. Júlio, para de questionar, por favor. Eu tô falando. Não é o momento de questionar. Eu falei pra ela não comer. O negócio tá tão sério aqui, você tá questionando. Questiona quando ela estiver boa. Mas ela é teimosa. Eu falei pra ela não comer. Eu falei. Calma, calma. Não é nem pra estar passando por isso, né, Lohani? Você ama código vermelho, tá? Como assim, mãe, código vermelho, mãe? Lohani, fica calma. Fica calma, Lohani. Meu Deus do céu. Mãe, como assim código vermelho, mãe? É pra ir mais rápido. Tá muito ruim. Mô, Júlio, cadê meu telefone? Tá aqui. Tá aqui, mãe. Liga pra, liga pra vó dela, pra avisar. Pra ir pro hospital. Por que tá muito ruim, pai? Sim. Respira. Calma. Bom, liga pra vó dela, pra pegar o rio lá. Tô salvando aqui. Pera aí. Pai, faz alguma coisa, pai. Eu não quero ir pro hospital. Eu tô ficando muito tonta. Calma, mãe. Se você não quiser, se você não... Pai, pai, pelo amor de Deus, pai. Eu não quero, pai. Chegou, pai. Não, calma, filha. Pelo amor de Deus, pai. O hospital é perto daqui. Eu tô salvando aqui. Tá chegando. Pai, pelo amor de Deus, mãe. Tá dando muita volta. Mãe, eu não quero ir. Eu tô fazendo resiste aqui pra não mandar pra minha mãe, pra mandar pra coisa que tá acontecendo. Juro, o que que houve? Eu tô ficando nervosa, já que tá dando muita volta. Ela sabia que... Mas a gente tá no mesmo lugar, a gente não tá saindo do lugar. Não, não, a gente tá indo. A gente tá indo pelo caminho mais rápido. Gente, tá demorando muito. Ai, natural, você fala isso. Meu Deus. Caramba, você tá deixando todo mundo nervoso. Eu tô nervosa, porque ainda não chegou. É melhor você ter ido de carro. A doutora tá atendendo. A doutora tá atendendo ela, calma. Eu sei, mas aí a gente estaria lá. Não, você tá muito nervosa. Não, eu tô nervosa. Tá deixando todo mundo nervoso. Eu não estou nervosa. Calma, mas ainda não chega. Não chega por nada, gente. Tá chegando. Tá chegando, tá perto. Meu Deus do céu. Ô, Rainy, fica calma, tá? Tá chegando. A minha boca tá muito seca, mas... Não pode beber água, não. Só quando chegar no hospital. Calma. Você tá deixando todo mundo nervosa com isso, olha. Parece que não tá saindo do lugar. Não tem tempo que tá com a gente. Fica tranquila. Tá tranquila. Chegou já? Chegou. Chegou. Vai abrir a porta. Calma. Chegou no hospital. Ainda bem que chegou agora, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, agora que chegou, ela vai passar mal. Ô, Rainy. Ô, Rainy. Ô, Rainy. Gente, o que houve? Por que ela tá... Gente, o que tá acontecendo? Como é que a Lohane tá rindo? Eu tô nervosa. O que houve, Lohane? Ô, pai. Eu tava com muita vontade. Eu tava com muita vontade. Isso foi colagem. Gente, o que houve? Gente, o que houve? O Rainy, essa... Real. Vem, filho. Ai, eu vou desmaiar. Desmaiar não. Real, gente. Mãe, mãe. Ai, cara. Olha pra mim que foi trollagem. Como você tá sentindo depois de entrar dentro de uma ambulância pela primeira vez da sua vida? O que que você... Não, não é pela primeira vez porque eu já entrei. Não, não, tá bom. O quê? Então pensa assim, lembra bem daquela trollagem que você comprou um ator pra fingir que você tava traindo meu pai? Lembro. Eu só contratei uma ambulância pra dar o troco, meu filho. Gente, eu não sei se eu brigo com a criatura, se eu abraço e fico aliviada. Porque foi um susto, né? Aquele dia também. Tava nervosa. Não, ela tava muito... Tipo, não chegava nunca, né, mãe? Na hora que eu desmaiei, eu fiquei segurando, porque eu tava com muita vontade. Eu vi. Eu tava aqui assim, ó... Gente, eu tô... Olha, Lohane, isso não se faz. Gente, deixa o like nesse vídeo aqui, porque eu acho que é trollagem que foi no outro nível. Isso não se faz. Eu sei que eu não tô conseguindo muito abrir o olho, mas finge que eu tô arregalando o olho pra você e tô pedindo pra você deixar o like nesse vídeo. Como que você fez essa maquiagem realista? A arte da maquiagem, meu amor. Pede pra gente darei um like nesse vídeo. Explode o dedo no like, mas me ajuda. E começa e comenta aqui embaixo. Você é horrível. Não. Só comenta aqui embaixo mais ideias pra eu trollar minha mãe se você gostou dessa trollagem. Então, galera, foi isso. Até o próximo vídeo, agora eu tô indo pro hospital. Até agora, passando mal, sem acreditar. Tá onde vai precisar. E agora você vai. Não, eu não quero, eu não quero. Agora ela vai. Gente, então foi isso. Até o próximo vídeo. Uh! Tchau, tchau.